E aí galera, beleza? Maniacraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, estou trazendo pra vocês aqui mais uma casa moderna de autoria do meu irmão, tá ok? É, o... ele fez mais uma a meu pedido, ok? Na verdade ele fez mais duas, tá? Eu irei postar outro vídeo aqui mostrando a outra, tá? Olha só, vamos dar uma voltinha aqui. Eu não tenho muito o que falar, tá? Eu achei simplesmente muito massa. Tem alguns errinhos? Tem, né? Porque ele não joga Maniacraft todo dia, ele joga lá de vez em quando e... Cara, ficou muito top, ficou muito massa. Então, ele fez com a textura default e tudo mais. Então, eu estou aqui com a textura Full HD, com a textura moderna e o shaders mod na versão 1.10.2, perdão. 1.10.2. Então, se tiver alguns erros aí e tals, né? Não ocupe, ok? Ele é... Como posso dizer... Ahn... Né? Muito familiarizado com o Minecraft, beleza? Vamos então ver essa casa. E lembrando que o download está aí na descrição, como sempre, tá? Então, o que eu peço pra você? Deixar o seu like, que é muito importante, por favor, né, cara? Olha o trabalhão aqui, o download pra você, tudo. Chuchu, beleza. Então, só pra você dar um like aí, compartilhar esse vídeo, copiar o link, mandar pros seus amigos do colégio, seus amigos das redes sociais, pra todo mundo, cara, pros seus vizinhos. Pedir pra que eles venham aqui no canal e se inscrevam, que é muito bom, beleza? Lógico, né, meu? Bom, enfim, vamos continuar aqui. Tipo, como eu falei, né? Ele fez com a textura default, eu toquei com a textura moderna. Então, isso daqui é um pouco estranho. Mas até que ficou legal, né? Ficou pressionando a madeira aqui. Ok. Aceitável. Aqui nós temos a entrada, olha só, muito, mas muito detalhada essa casa moderna. Simplesmente fantástico, cara. Tá muito bonito. Ele fez coisas aqui diferentes, né? Tudo novo, cara. Tipo, que a gente nunca tinha visto, né? Tá muito moderno, tá tudo muito bonito. Detalhado, simplesmente fantástico. Muito bom. Eu curti demais, não tô querendo falar porque foi meu irmão e tal, mas realmente tá muito bonito. Um dos erros aqui, olha só a piscina aqui, velho. Ele fez a piscina, olha aqui a parte de baixo. Como eu posso dizer? Tipo, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Parece que a gente tá enroscando a cabeça aqui, né? Nessa parte não tem a luz aqui e tal. Mas ele fez quatro velocidades, tudo muito bonito. As construções dele sempre me lembram, sabe de quem? Do Keralis, cara. Eu acho que os dois, por serem mais velhos, tem um pensamento diferente. Então eles conseguem fazer casas melhores, né? Meu irmão, ele é mais velho do que eu. E, tipo, aqui, ó. Aqui o cara fica enroscando a cabeça, ó. Isso aqui ele poderia ter ajeitado. Mas como eu disse... Ele fez o quê? Ele fez por quê, ó. Olha a altura do personagem. Mas qualquer jeito, né? Acho que um bloco a mais acima. What? Eu tô com o Steve! Agora que eu vou ver! Aqui, a piscina. Ele fez... Ah, ele fez aqui, ó. Um bloco. E o vidro, ele fez dois. Olha só, o cara veio embaixo. Meu Deus do céu. Muito, 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 muito top. Agora aqui, olha só a saídinha aqui. Cara, que fera, velho. Pra de volta, pode vir pra cá também. Ele não terminou ela. Tipo assim, finalizou com os detalhes e pediu pra... Para eu fazer isso. Só que... Eu não quero mexer, cara. Quero deixar assim. Eu achei top. Aquele vez, pareceu um quarto. Deixa eu ver aqui pra cá. Eu acho que é uma sacada. É, uma sacada aqui, lateral. Top demais. Então, isso aqui serve aqui como inspiração, né, galera? Uma construção de inspiração. Vamos ver aqui. Segundo andar. Muito bacana e tal. Ele usou aquela escada ali, né? Aqui nós temos outra sacada. Meu Deus, galera. Eu tenho que fazer outro trás aqui. Aqui, outra sacadinha que a gente viu que é a piscina ali. Simplesmente top. Aqui é outra sacada. Agora nós temos que descer lá. Aqui é um quarto, né? Tem a cama ali. Agora a gente desce mais. Nós temos o que aqui? Pra cá nós temos... Uma saída. Acho que não é pra ser uma saída. Acho que não sei o que é pra ser isso aqui. Pra cá nós temos outra. Olha, é subidinha sim. Temos essa parte aqui. Cara! Pô, meu Deus. Se eu construísse igual... Se eu conseguisse fazer as construções aqui, meu Deus. Se eu tava feito na vida. E eu acho que é isso daí. Vamos dar uma olhada aqui no telhado, né? Diferente também. Olha só essas árvores aqui, galera. Olha isso aqui. Que top que ficou aqui no lateral. Ficou muito massa. Meu Deus. Ficou muito massa. E... Cara, detalhe, né, cara? Como eu disse, eu acho que ele... As construções dele muito parecidas com a do Kerralis, né? O americano. Muito top. Curti demais. Eu espero... De coração que vocês tenham gostado também. Lógico que vocês gostaram, né? É impossível não ter gostado. Então, galera. O que eu peço aí? Deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo. Por favor, compartilhe. Que é muito importante, tá? E se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, link do download aqui na descrição. Valeu, galera. Fiquem bem. E tchau, tchau.